A semana na saúde da capital começou em clima de comemoração. Na segunda-feira, 24, celebramos um ano da criação dos 26 polos de curativos. Os equipamentos especializados no tratamento de lesões de maior complexidade, como feridas crônicas, realizaram mais de 76 mil procedimentos. E na terça-feira, 25, foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início da construção de uma nova unidade básica de saúde. A UBS Caju irá atender à zona oeste da cidade e tem previsão para realizar cerca de 10.500 atendimentos por mês. Atenção, pais e responsáveis! A campanha de vacinação contra a poliomielite e a campanha de multivacinação foram prorrogadas por tempo indeterminado. O público-alvo são as crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. E do dia 24 a 27 de outubro, aconteceu a primeira edição da Virada Odontológica nas 426 UBSs que oferecem atendimento odontológico. Orientação e entrega de kits de higiene oral, palestras, triagens e gincanas educativas foram algumas das atividades realizadas ao longo da ação. Para saber mais sobre todas as notícias, acesse o nosso portal.